Ah, meu Deus do céu! Sai! Olha o véio! Quero fazer balé! Ó, ó, volta aqui! Corre do véio louco! Corre do véio louco! Corre do véio louco! Tu vai morrer agora! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vai dar van! Bréio ou Blayboy? Não, meu amor de Deus! Meu Deus! Ah, me deu um drible! Né? Pelo amor de Deus, me ajuda, senhora! Sai da van! Sai daqui! Sai daqui, velho! Drogado! Veio da van! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Ah, o véio tá aqui! Sai, velho! Sai, velho! De sei lá como escrever! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Esca, cá, esca, esca, esca! Esca, escas, escas! Esca, esca, escas! Esca, esca, so... Eu vou dar um morro nesse velho Dá, mãe, vai lá Velho, nozinho Os caras tão doidos Sai, velho feio Sai, velho feio Vai pro asilo Vai pro asilo Me ajuda Vaza, velho, da van Vaza, velho, da van Oprospício Coisa feia Coisa feia Sai, bicho feio Eu tô chorando, gente Gente, eu tô chorando, gente Sai, bicho feio A mulher pegou a Thompson Eles só vieram fazer um negócio Daí se vem A mulher pegou a doze Pra matar Sai, bicho feio Sai, bicho feio Mãe, bicho feio Mãe, bicho feio Mãe, bicho feio Bora pra outro lugar Deixe 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 o moleque, velho Vem aqui, velho Da van Vai morrer Vai morrer Volta pra sua loja Volta pra sua loja Suma Deixa o menino Oh Tampu Tampu